E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui. Negócio seguinte, já fiz vários vídeos reagindo a esses mods que deixam o GTA ultra, mega realista. Mas hoje eu vou fazer algo diferente com vocês e eu recomendo. É o negócio seguinte, eu não tenho um monitor 4K, só que eu tenho uma TV 4K. Tá ali ó, a TV 4K e hoje eu vou fazer um react diferente, né? Eu vou ter a sensação de estar assistindo com um desempenho em 4K pra ver como que tá. Eu não sei se pra vocês vai tá o que vai tá pra mim, né? Mas eu recomendo, se você tem um monitor 4K, coloca em 4K e se você tiver uma TV, assiste uma TV em 4K. Beleza? Mas parece que tá bem bonito, mano. Então eu vou dar o play aqui, tanto no PC aqui, que eu vou assistir ali pela TV. Beleza? Então, cadê o meu controle aqui? Deixa eu dar o play. Vou dar o play aqui. Pera aí. Muito bem. A mesma coisa que vocês estão assistindo, eu tô assistindo lá. Ó, as imagens tá bem bonita. Pera aí. Nossa, mano. Pera aí, galera. Baixar a TV. Caraca, mano. Vou baixar a TV aqui, porque eu tô escutando no... Vai dar um delayzinho, porque eu não consegui clicar os dois juntos. Mas não tem problema ali. Eu vou só assistir. Pera aí. Será que tá em 4K? Sim, galera. Tá em 4K. Maluco. Caraca, nem parece GTA. Como eu disse, galera. Eu não sei se o que vocês estão assistindo no meu vídeo é a mesma sensação. É a mesma sensação do que eu tô assistindo na TV. Sinceramente, eu não sei. Mas que o negócio tá incrível. Tá, mano. Cara, o cara sempre coloca, né? GTA 6, gráficos, etc e tal. Deixa eu ver aqui. Tá em 4K no monitor aqui. Tá em 4K. Vocês estão vendo aqui, ó. 4K. Mas na TV, mano... Caraca. Cara, deixa eu te falar. É um gráfico parecido. É o gráfico do PlayStation 5, mano. É o gráfico do PlayStation 5. E uma que tem o... O YouTube que ele dá uma quebrada na qualidade, né? O YouTube, ele... Você não consegue perceber. Né? Estando numa TV. Assistindo numa TV... Você assiste no YouTube. Mas... Eu tô impressionado, mano. Tá lindo demais, mano. Tá lindo demais. Eu nunca tinha visto, assim, um 4K legal mesmo. Olha isso, mano. Esse carro aí é do Cyberpunk, né? Esse carro aí é do Cyberpunk. É... Inclusive, eu comprei o Cyberpunk e não joguei. Tô esperando sair a versão PlayStation 5. Provavelmente vai estar melhorada. Apesar que voltou pra PSN, né? A PSN... É tirado do catálogo. Voltou. Mas o jogo ainda tá ruim, mano. Assim... Não tá como tava no início do lançamento. Mas ainda tem bugs. E eu, como sou um cara que gosta de fazer platinas nos jogos... É muito ruim... É... Um jogo... Propaganda aqui, mano. É muito ruim um jogo bugar, tá ligado? Você tá lá jogando lá e você... Aconteceu isso comigo no... 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 No Mad Max. É... Eu tive que jogar 200 horas no Mad Max. Eu fiz tudo, todos coletáveis e tal. E bugou um troféu. Ficou faltando um troféu. E eu fui ver relatos que... É... Pra uns bugaram, pra outros não. Aí a... Warner, ela... Anunciou que iria... Desligar os servidores. Porque tem um troféu lá que precisa do online. Você não joga online, mas esse troféu precisa. Porque ele... Ele pega a sucata quando você tá com... Console ali, não desligado, mas... Tá ali, né? No home ali, no... No layout ali. E ele fica catando sucata pra você. E aí, eles anunciaram que ia... Fechar o servidor. Aí eu voltei a jogar. Por esse motivo. Mas é muito frustrante, cara. Você pegar um jogo e bugar. Crachar. Save. É... E no... Tá acontecendo muito isso no... No... No cyberpunk. Mas aquele carro que tá... Nossa, tô falando aqui. O carro já passou. Caraca, esse carro é bonito, hein, mano? Carro bonito. Mas, mano. Olha isso, velho. Caraca, nem parece GTA, mano. Cara, se o cara... Se tivesse um mapa bonitão do Vice City... Você poderia falar... É Vice City. É Vice City. É... GTA 6. Que tudo indica que vai ser em Vice City, né? E eu acredito que vai ter mais mapas, né? Com a capacidade dos consoles. Lembrando que o GTA 5 saiu lá no Playstation 3, né, mano? Já é aquele jogo que é, né? E... GTA 6 provavelmente aí vai ser nos Vice City. E acho que vai ter outros mapas. Mano, tá lindo demais, mano. Eu queria jogar o GTA com esses gráficos aí. Eu ia zerar de novo. Bom, vai sair Playstation 5. Quem sabe, né? Vai vir com esses gráficos aí. E eu vou jogar novamente. Platinei o jogo no Playstation 3. Platinei o jogo no Playstation 4. E quando lançar pro Playstation 5, eu irei fazer a mesma coisa, certo? E vou trazer vídeos, claro. Mas... Se for assim... Se for assim... Falo pra vocês, cara. Mano, o brilho assim... Cara, o brilho da água. Cara, impressionante, velho. É impressionante. Olha isso. Lembrando que o vídeo original tá na descrição, galera. Caso você queira acompanhar o vídeo original... Lógico. Termino de assistir o nosso aqui. Se acompanha... Mano, não... Sério, velho. Sério, 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 sério. Lindo demais, mano. Mais, velho. Deixa eu olhar aqui se tá saindo som. Porque... Faz um tempo que eu não gravo vídeo. Ah, me segue no Instagram. Tá aí na descrição também. Olha essa região do Travel Iluminada, mano. Que louco. Louco, louco, louco demais, mano. Eu te falei. Eu nunca tinha visto... Eu já tinha até pensado... Quando eu peguei a TV 4K com o PlayStation 5... Até pensei... Pô, eu vou fazer um vídeo desse... Assistindo numa 4K pra ver... As diferenças e tal. E tá... Mano, tá muito bonito, velho. Muito... Olha o barro ali no... Barro no carro, mano. Tá um delayzinho, galera. Do que eu tô achando aqui. É, não tem problema não, velho. Mas... Muito linda, mano. Caraca, esses carros aí. Carro verde lindo. Caramba, velho. Que marca é essa, velho? Sinceramente, eu não sei que marca é essa. Olha, cara. Mano, mano. Eu tô... Sério, velho. Tá muito lindo, mano. Como eu te falei. Se o GTA 6... E a versão do PlayStation 5 do 5... For assim... E com... Lógico, um novo jogo e tal. Não sei o que, não sei o que. Muitas coisas e tal. Caraca, vai... Quebrar o mundo dos games, mano. Vai ser um... GTA 5 já fez isso, né? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só foi pra... Fazer esse react aí. Vendo... A diferença... De assistir no monitor e assistir numa TV 4K. Ou no monitor 4K. E realmente... O bagulho fica insano. Como eu disse... Não sei se pra vocês vai tá... Com essa qualidade que eu tô assistindo aqui. Mas como eu disse... É... Deu o vídeo lá. Clica no vídeo lá. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Pra assistir. Até uma próxima. E fui!